E uma grande premiação traz aqui para vocês esse fortalecimento do futebol florestano. E a gente não pode fugir do momento que a gente está vivenciando hoje. Nós estamos há 15 dias da eleição e para que o trabalho de Roró possa continuar, para que o desenvolvimento continue dentro do nosso município, é preciso que a gente eleja as parcerias corretas para que a gente possa estar dando continuidade a esse trabalho que vem acontecendo. E por isso, com muito entusiasmo, com a cabeça erguida, a gente pede o voto para o nosso deputado estadual, Caio Maniçova, que é um grande parceiro da nossa gestão, o amigo Dudu da Fonte para deputado federal, que juntos tem garantido para a floresta recursos importantes para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. Então, pessoal, é com muito orgulho que a gente vem anunciar os nossos candidatos e ao mesmo tempo pedir o empenho, pedir o voto, porque dia 2 de outubro eu tenho certeza que nós vamos ter esses deputados eleitos e em floresta de maneira majoritária. Então, bom domingo a todos, parabéns a todas as equipes. Palavras além da vice-prefeita Bia Noereano.